Esse é o DJ EW Mais bravo da putaria Vai sentar nos talibã 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 Joga essa buceta nos menores da fax Vai sentar nos talibã Porque o DJ EW Aí bravo da putaria Vai sentar nos Talibã Vai sentar nos Talibã Vai sentar nos Talibã Vai sentar nos Talibã Joga essa Buceta pros Menor da Faq Apoi Apoi Parm Apoi 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 Obrigado.